Olá, meus amores! Aqui estou eu de novo, Marilene Eremita Cordeiro, trazendo mais uma dica pra vocês aí pra tá fazendo umas flores bem facinha pra gente. Olha, eu, particularmente, acho melhor trabalhar com fita em se tratando de fazer essa flor do que trabalhar com tecido. Pelo seguinte, estou trabalhando aqui com a fita número 7, tá? Ela tem a número 7 da Progresso, e ela tem 3 cm de largura, tá, gente? Ela é um pouco mais larga do que aquela fita número 5, aquela fita número 5 é 2 cm de largura, essa daqui é 3 cm de largura, é 1 cm a mais, faz toda a diferença, tá? Olha que graça, ó, eu fiz essa flor aqui com a fita de cetim, tá vendo? Mais durinha, tá vendo? Durinha, 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 né? E fiz essa daqui com essa fita aqui, ó, de tafetá da marca Cinderela, Cinderela. Gente, essa fita foi uma surpresa pra mim, porque quando eu comprei ela, eu paguei 13 reais no rolo de fita, e eu achei que era assim, tipo aquela rolo de fita que a gente compra, que vem um rolo dessa grossura dentro, e uma micharia assim de fita, de 10 metros de fita. Mas, na verdade, ela tem 50 metros de fita, tá, gente? Ó, aqui, ó, 50 metros de fita, e ela é, rende muito, que olha só, eu já usei tanto essa fita, e olha o tanto que ainda tem aqui, ó, tá? Ela é fininha, ó, é fácil de trabalhar. Então, vambora? Então, assim, pra fazer essa florzinha aqui, ó, que eu vou ensinar pra vocês hoje, você vai cortar aqui, ó. Você vai dobrar a sua fita, né? Aí, gente, a quantidade que você vai dobrar aqui vai depender da sua tesoura. Se você tem uma tesoura boa, você dobra umas 10 camadas. Agora, se a sua tesoura não presta, ou tá mal, aliás, toda tesoura é boa, basta afiar, né? Ó, você vai cortar assim, ó, assim. Quando chegar aqui em cima, ó, você para. Você não precisa arredondar aqui pra tirar esse arremate, ó. Sabe por quê? Você diminui o seu tempo de queimar. Porque essa parte aqui tá selada, ó, você não vai precisar queimar quando chegar aqui, certo? Então, é essa dica que eu quero te dar. Uma, se eu for tirar aqui, eu já vou mostrar, vou pegar no pedacinho aqui, vou mostrar pra vocês o que que acontece. Se eu for tirar esse pedacinho aí. Se eu tirar esse pedacinho aí, a pétala vai ficar bem menor. Vou deixar esse pedaço aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aí, eu vou cortar esse outro aqui também pra vocês verem, tá? Ó, aqui a parte de baixo, ó, você deixa bem larguinha, tá? Não afina igual a pétala de rosa não, tá bom? Ó, já vou medir aqui pra vocês verem. Ó, aqui, ó, você pode deixar com dois centímetros, tá vendo? Tira um centímetro de lado, de um lado e de outro. Aí, aqui, ó, vamos supor que eu for cortar ela assim, ó. Se eu for tirar toda essa beiradinha aqui, ó. Uma que ela vai ficar menor e que vai me dar mais trabalho na hora de queimar, ó. Olha aqui. Ó, a pétala ficou um tanto assim menor. E faz toda a diferença, porque quando eu queimar aqui, ela ainda vai ficar menor ainda. E o que que aconteceu com as minhas lamparinas? Que apagaram-se todas. Acho que acabou, ó. Deixa eu acender aqui. Ah, vai, tá, gente? Pera aí. Não apaga, não apaga, não apaga. Se mantenha! Eu tô trabalhando com as lamparinas, com a haste maior, pra proteger a base da lamparina aqui, que eu fiz acabamento com cola. Porém, quando você trabalha com uma lamparina assim, você tem mais dificuldade de manter ela acesa. Porque qualquer respiraçãozinha que você faz com uma lamparina que tem essa haste longa assim, ela apaga, tá, gente? Porque o álcool demora bastante de subir por causa da haste. Mas é também uma forma de segurança, tá? Olha o tamanho dessa coisinha, gente. Essa daqui é a minha preferida, ó. Tá vendo? Latinha de cerveja. Ou de refri, ó. Latinha de alumínio, né? Uma rolhazinha que eu fiz o furo com saca-rolha. E o canudinho vai até embaixo. Certo? Bora lá? Bora. Ó, quando você vai queimar, você faz o seguinte, ó. Você vem da parte de baixo para cima, queima a lateral e vem aqui na lateral e faz isso, ó. Dá a torcidinha aqui de cima pra baixo, ó. Essa parte aqui de cima você deixa reta, normal. Não mexe com ela, tá bom? Não mexa, não tem necessidade, ok? Vamos lá, ó. Torceu, torceu, ó. Tá vendo? Aí, o que que vai acontecer com essa pétala? Ela vai levantar as duas laterais e a parte do meio vai ficar reta, ok? É assim, gente. É várias opções de você tá fazendo flor. E cada jeito, cada jeito que você faz fica diferente. Se eu fizer com três repicados, ela fica diferente. Se eu fizer com um repicado só no meio também, ela fica diferente. Então, assim. Você faz do jeito que você achar melhor. Quer fazer ela toda repicada? Pode fazer também, mas ela vai ficar diferente, ok? Essa forma aqui eu achei prático, porque trabalhando com a fita, que eu não vou precisar queimar o tecido todo, certo? Então, eu vou ganhar uma agilidade, um tempo a mais aí pra eu poder fazer uma peça mais em conta. Que agora, da agora até o fim do ano, vou tá trazendo um monte de coisa fácil, assim, pra vocês, pra vocês fazerem estocar pro Natal, gente. E é assim, estocar mercadoria não é prejuízo, tá, gente? Porque uma hora aí no decorrer do ano, você se vê naquele aperto financeiro e você corre lá no seu estoque e você faz uma promoção e você levanta o dinheiro. Que nem ontem, eu fui fazer acerto na rede de loja, onde eu entrego mercadoria e eu achava que eu ia receber o meu pagamento à vista, mas não foi o que aconteceu. Recebi o meu dinheiro em cheques pré-datados e eu precisava do dinheiro pra ontem. Mas o que que eu fiz? Eu cheguei em casa imediatamente, taquei umas tiaras na promoção, numa promoção que eu vejo que não dá prejuízo pra mim, que eu levante um dinheiro rápido. Sai do mesmo tamanho que se eu tivesse pegado aquelas tiaras e levado lá pra loja pra vender, certo? Porque eu vendi quase que do mesmo valor que eu vendo no atacado, quase que do mesmo valor, no atacado eu vendo um tiquinho mais barato, né? Porém, eu vendi uma pra uma cliente, outra pra outra, outra pra outra, mas eu vendi a mesma quantidade que eu iria fornecer na loja. E com um agravante na loja eu ia vender mais barato e ainda não ia receber à vista. E já vendendo assim, eu vou vender à vista, certo? Vou vender à vista, vou levantar o dinheiro que eu tô precisando pra comprar a mercadoria que eu tô precisando agora. E assim a gente vai, nós estamos em tempo de crise, nós temos que saber dançar conforme a música, certo? E o que que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa pra vocês que é importante, eu preciso lembrar. Se até o final do vídeo eu lembrar, eu falo. Ai gente, é difícil, viu? Atrapalhar assim em tempos de crise como esse que estamos vivendo. Mas, infelizmente, é esse o tempo que nós estamos vivendo, nós não podemos nem morrer nem desistir. Bora lá, ó, tá vendo? Eu coloquei seis pétalas aqui, ó. Ó como fica atrás. Muito fácil de fazer, gente, extremamente fácil, ó. E assim, você pode pôr três flores numa tiara. Se você fizer menorzinha, você pode até colocar quatro flores numa tiara. Pode fazer maior, maior zona, ona, ona, ona. E colocar quatro flores numa tiara. Vai depender de você. Como você quer, o valor que você vai vender. Se é pra tua filha, você pode fazer do jeito que você quiser. Ó, tá vendo? Essa daqui eu já coloquei cinco, ó. Aí eu passo a cola aqui. Repara que coisa mais fácil que é fazer essa flor, gente, ó. Ó. Até aqui, ó. Se eu quisesse parar ela por aqui, eu já podia parar. Só que eu quero colocar mais uma terceira camada, que é a camadinha de quatro pétalas, ok? Bora lá? Bora. Ó. Eu vou colocar aqui. Eu gosto bastante de fazer flor de fita, gente. Porque o tecido da fita, ele é mais, como é que eu vou dizer, mais durinho, tá? E assim, eu não sei aí pra vocês que tem dificuldade de comprar matéria-prima. Que às vezes tá mais barato pra você trabalhar com tecido de cetim. Mas não é o mesmo resultado, tá? Vai ficar um pouquinho mais mole a flor, as pétalas vão ficar mais caidinhas. Não vai ficar com essa armação que tá tendo aqui, não. Tá bom? Aliás, cada tecido... Você pode fazer com o tecido que você quiser, aliás. Porém, cada tecido que você fizer... Ó, aqui eu jogo aqui atrás, tá vendo? Cada tecido que você fizer vai ficar diferente... Ó, tá vendo como é que fica aqui atrás? Quando eu jogo aqui atrás, eu passo cola aqui, assim, fixo. Tá vendo? Ela fica feita um copinho, ó. Aí, eu vou pegar esse copinho e vou inserir ele aqui dentro desse buraquinho aqui, ó. Certo? Ó. E uma... Ah, lembrei, gente, do que eu queria falar com vocês. É as tiaras básicas. Agora, em época de Natal, tem muito nessas lojas, essas coisas aí de tiara básica pra festa de fim de ano. Sabe aquelas sacolinhas de Natal que o pessoal faz pra doar pras crianças necessitadas e tal? Tem muito desses programas em igrejas. E as lojas também já sabem disso. Então, as lojas... O que as lojas fazem? Elas trabalham... Olha, não fiz três porque não achei necessário. De tão facinha que é, né, gente? Se você precisar ir e voltar no vídeo, você vai e volta no vídeo pra você aprender melhor. As lojas já sabem desse esqueminha aí das tiaras, das roupinhas que o pessoal compra pras crianças necessitadas. Aí, o que que eles fazem? Eles já colocam bastante coisa, assim, mais em conta nas lojas na época do Natal. Aqueles conjuntinhos básicos, né? Aí, assim, às vezes a pessoa paga tão baratinho num conjuntinho básico e fala assim, poxa vida, eu podia ter comprado uma coisinha melhor. Só que as mercadorias na loja é assim, gente. Ou é 8 ou é 80. Ou a peça custa 70 e poucos reais. Ou já vai pra 140, 150, 190. Não existe, assim, essas coisas de... Ah, esse conjuntinho é 40, esse é 70, esse é 90. As mercadorias, elas dão um salto, sabe? Olha, gente, que magnífica. Já dá um salto. A mercadoria, ela dá um salto de um valor pro outro, assim, puf. De um valor pro outro. Não fica, assim, picotado o preço. Não existe isso de preço picotado. É tudo muito caro. Então, o que acontece? Você joga uma mercadoria na loja, ou você coloca aí no seu Facebook umas ofertas, uma promoção de tiara de lacinho, gente. Lacinho simples, sabe? O lacinho boutique. Ou o lacinho boutique, que ele é facinho de fazer. Se você ainda não aprendeu, eu aconselho você a insistir, assim, até doer. Porque eu não sabia fazer o lacinho boutique. Eu chorei. Eu fiquei nervosa. Eu estraguei um monte de fita. Gente, eu chorei muito pra aprender o lacinho boutique. Há um dia, eu parei de tentar seguir o jeito que as mulheres faziam com medida. Parei de insistir na medida e comecei a fazer, sabe como? E eu comecei a fazer sem medida. Porque o que me atrapalhava era as medidas, sabe aquela marcação? Que eu ficava marcando, marcando, marcando. E me perdia na marcação, ficava tudo torto. E eu comecei a fazer no olhômetro. E foi onde que eu consegui fazer meus lacos boutique. Então, o lacos boutique, ele é um carro-chefe hoje na minha firma aqui. Na minha firma, eu falo firma porque é firma de verdade, tá, gente? Eu tenho patente. Eu tenho patente, não. Eu tenho CNPJ. Eu abri empresa no meu nome. Tudo bonitinho pra trabalhar com nota fiscal. É importante você ter nota fiscal. Tem loja que nem pede a sua nota fiscal. Porém, eles não pedem. Mas se você não tiver, eles nem te aceitam como fornecedor. Porque se um dia a fiscalização baixar lá na loja dele e precisar pedir a nota, ele vai correndo em você. Marilene, você tem nota fiscal? Tem. Traz aqui correndo que a fiscalização tá aqui. Aí eles dão uma de João Sem Brasso lá e falam Olha, é que no caso a moça que fornece aqui pra gente tava sem o bloco de anotação. Ela tava sem o bloco de anotação, sem o bloco de nota. Aí ela trouxe aqui hoje. Mas isso não é costume de acontecer, etc, 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 etc. Certo? Então, se você não tem a nota fiscal, eles não vão nem te pegar como fornecedora. Entendeu? Então, é importante você ter nota fiscal, você abrir sua empresa, pagar seu imposto. Tá bom? Ó, aqui, ó. Essa daqui, eu fiz. Vou mostrar também como é que eu fiz fazendo só uma, tá? Tá bom? Ó, vou usar aqui esse tecido aqui. Ó, gente. Ui! Minha cola quente caiu no chão. Essa fita é aquela fita cinderela, tá? Ela é a fita, ela é número nove. E ela é a fita de tafetá. Ela é bem fininha, gente. Ela parece até aquele tecido, aquela fita lá... Sabe aquele tecido que o povo usa pra fazer forro de calça? Esqueci o nome dele agora. É... Falete. Parece muito com falete isso aqui, ó. Eu cortei assim, ó. Também não chego até o final, porque não tem necessidade nenhuma de eu chegar até o final no corte, tá? Ó. O corte foi feito do mesmo jeito. Certo? Ó. Aqui, ó. Não desperdício isso aqui que eu vou usar depois. É que eu tô sem pressa de... Sem tempo pra tá cortando muito, muito fininho. Então, aqui eu usei seis pétalas embaixo. Vamos contar? Duas, três, quatro, cinco, seis pétalas. Cinco pétalas em cima. Quatro, cinco. E... Quatro pétalas em... Ui! Deu certinho, minha gente! Olha aí! Bora lá? Ó. E queimei da seguinte forma. Primeiro eu vou selar ela todinha aqui em volta. Agora eu vou fazer assim. Porque essa daqui... Eu embabadei ela em toda a extensão, tá, gente? É importante quando você quer trabalhar com pouca pétala. Quando você quer usar pouco tecido, pouca pétala... Você fazer isso aqui, ó. Porque quando você faz isso aqui... Isso aqui vai dar volume na pétala lá na hora de montar, ok? Ó. Vou ver se eu já tenho algumas queimadas ali pra me agilizar isso aqui. Também não quero que o vídeo fique muito longo. E também é que eu tenho que arrumar moço. E ainda tô querendo ir pra 25 de março hoje. Ai, meu marido saiu pra trabalhar hoje. Ai, tô querendo ir pra 25 de março sozinha. Errer! Gente, vocês não tem noção do que é uma pessoa ficar livre, leve e solta. Sou eu dentro da 25 de março sem o marido. Ai, Jesus. Coisa boa. Aquilo a gente entra dentro da loja, a gente olha as coisas. E meu marido, ele é extremamente ciumento, tá? É bom que vocês saibam. Acho que todo marido é ciumento. Aí, quando eu vou sozinha na loja, eu tenho tempo, eu posso conversar com as vendedoras, com os vendedores. E se eu chegar dentro da loja e for recebida com muito, muito festejo por um vendedor, meu marido já fica ciumado. Mas é importante, gente, a gente que trabalha assim com esse trabalho, a gente ter conhecimento nas lojas. Eu conheço quase todo mundo ali das lojas da 25 de março. Se eu precisar de guardar uma sacola dentro de uma loja pra comprar, pra não ter que carregar peso, eu tenho. Tem vez que eu vou com meu filho na 25 de março, já precisei deixar ele sentado dentro de loja pra mim sair correndo, comprando as coisas, quando ele era menorzinho. Agora não. Agora o moleque já é moleque monstro e sai junto comigo correndo pra 25 de março. Mas quando ele era menorzinho, eu deixava ele sentadinho numa loja lá, brincando com um brinquedinho lá, até eu terminar a compra, porque às vezes tava chovendo, às vezes tava muito frio. E pra ser mais ágil mesmo, né? Então é muito importante a gente ter boas amizades dentro da loja. Porque assim, quando eu tô indo pra loja, que eu tô muito sem tempo, eu já ligo lá na loja e falo, olha, corta um metro de tecido pra mim e já deixa cortado, já deixa a nota pronta, que eu chegar e só vou entrar e pagar. Porque às vezes você chega na loja, a loja tá lotada. Olha, gente, aqui eu vou fazer a mesma coisa que lá, tá? Ó. Às vezes você chega dentro da loja, a loja tá lotada e você fica lá parado esperando o atendimento. E nossa, e quando é tempo de festa de carnaval, festa de fim de ano, então Deus me livre. Porque as pessoas que fazem vestido de festa, que trabalham com roupa assim de festa, por encomenda, elas compram muito tecido, né? Ó, vou colocar seis aqui, ó. Você repara, ó, tá vendo? Essa daqui foi feita só com duas beiradinhas babadadas, né? Essa daqui eu babadei toda, ó. Se fosse reta, ia ficar só aquela coisa, aquele chapéu parecendo uma bateia. Sabe o que que é uma bateia? A bateia é aquela coisa que o garimpeiro usa pra peneirar, quando vai peneirar o ouro lá no rio. Ele enfia a bateia dentro da água e roda pra lá e pra cá, pra que o ouro vá pro fundo da bacia, da bateia. Ó, Marilene também é cultura! Bicho bruto aqui é culto, gente. Eu só sou analfabeta, mas eu... Como é que eu vou dizer isso? Eu sou analfabeta, mas eu sou inteligente? Não. Eu sou analfabeta, mas eu leio, gente. Eu leio, eu estudo, eu vejo filme. E a gente aprende uma coisinha e outra, né? Então, aí aqui, ó, quando você coloca babadinho, coloca um pouco mais de babado, embabada três vezes, ela levanta mais o volume. Então, quanto mais fino for o seu tecido, mais você tem que embabadar mais, entendeu? Ó. Também já ficaria maravilhosa se eu... E outra coisa, gente, esse tecido aqui parece failete, é o tecido de... Como é que fala? De... Falei o nome agora há pouco, gente. Tafetar. Só que é um tafetar bem assim... É... Como é que eu vou dizer? Simples, né? Fino. Então, ele é um tecido de tafetar... Ai, gente, isso aqui é difícil da gente ver a base da pétala aqui, ó. Porque tá quase que tudo igual. Ó. Então, essa pétala aqui eu descartei ela que eu estraguei. Colei tudo aqui na minha mão. Ó. Aqui é quatro pétalas. Tá vendo? Ó. Então, esse tecido aqui é bem fininho. E o que que acontece? É legal pra você pôr nessas tiarinhas que já vêm encapada. Essa tiarinha aqui, gente, essa tiarinha é um bom... Eu compro ela num bom preço. Eu pago quatro reais a dúzia. Só que ela é uma tiara inquebrável? É. Só que ela não é aquela tiara resistente. Ela não dá certo pra criança que tem aqueles cabelão volumoso não, tá? E também, se você for colocar um laço ou uma flor muito pesada nela, ela vai cair da cabeça da criança. Então, você procura trabalhar com o tecido mais fino quando você for trabalhar com ela. Aí, aqui agora, ó. Ah, então. Tô falando mais que o homem da cobra hoje, mas é que eu tenho que passar a informação pra vocês, gente. Eu sou professora e eu tô ensinando vocês tanto ensino a fazer como ensino vender, ensino estratégia de vendas, tá? Ah, observem. Eu coloco lá na promoção no grupo do WhatsApp. Então, assim, ó. Como é que a gente consegue cliente pra colocar no WhatsApp? A maneira que a gente consegue as clientes é no boca a boca, minha gente. É na simpatia. É usando esse seu sorriso aí de gamela que Deus te deu. Ô, glória de Deus que é o nosso sorriso. Gente, o nosso sorriso, ele abre portas que a gente nem imagina. Você não pode andar carrancuda pela vida. Você tem que andar com alegria. Quando encontrar uma pessoa, puxa assunto. Seja simpático, seja alegre, seja aquela pessoa, assim, que a pessoa tem vontade de estar perto de você. Porque é muito triste quando você chega perto de uma pessoa que a pessoa só sabe reclamar da vida. Só sabe reclamar da vida. Ai, porque tá tudo tão ruim, porque tá tudo tão difícil. Ai, porque isso que é aquilo. Gente, é tão gostoso você conversar com uma pessoa, você ser positiva. E eu sou assim, ó. Eu fico perto de uma pessoa, eu não demoro 20 minutos pra já estar, tipo, trocando telefone. Porque eu sou muito comunicativa e eu gosto de ser comunicativa. Eu amo, amo conversar com as pessoas. Meu marido não gosta. Ele fala que eu dou bom dia até a cavalo. Aí daí, se o cavalo for simpático, vai dar até bom dia pra ele também. Oi, seu cavalo, tudo bem? Então, aí, eu converso com as clientes quando eu encontro elas no posto de saúde, no ônibus, no mercado, seja lá onde eu for. Eu converso com essas clientes. Aí eu procuro dar um jeito de falar do meu trabalho pra elas. Eu dou um jeito, gente. Eu sempre vou dar um jeito. Sempre vou dar um jeito. Nunca vou deixar de falar com uma pessoa sem falar do meu trabalho. Jamais. Não que eu seja só interesseira. Eu converso por vários assuntos. Só que a gente tem que aprender a unir o útil ao agradável, certo? Então, eu uno o útil ao agradável. E quando eu falo do meu trabalho pra ela, se ela tiver interesse, ela vai falar assim, ah, me passa o seu contato. Aí, o que que eu faço? Primeiro, eu peço dela. Eu falo, me dá o seu contato que eu vou te dar um oi. Sabe por quê que eu faço isso? Porque se ela passar o contato dela pra mim, e eu vou chegar em casa, aí eu falo pra ela, olha, então, quando eu tiver alguma novidade, eu te mando. Eu te mando umas fotos. Ah, pode mandar. É assim que eu chego em casa, eu já faço aquela pessoa se lembrar de mim. Eu já mando uma mensagem pra ela e falo assim, oi, tudo bem? Eu sou a Marilene, que conversou com você hoje no ônibus, no posto de saúde. Lembra que eu te falei que eu faço acessório pra cabelo? Então, vou tá te mandando aqui umas fotinhas, tá? Aí a pessoa fala assim pra mim, ah, mas no momento, hoje eu não tô precisando de nada não, tá? Falo, não, de boa. É só pra você salvar o meu contato aí, pra quando você precisar, eu ter. Aí a pessoa, já falo, já procuro conversar alguma coisa agradável com essa pessoa, pra ela não se recusar de salvar o meu contato. Aí eu falo assim, ah, então, mesmo que você não quiser agora, vai chegar uma hora que você vai precisar. Se você não salvar o contato, você vai procurar, não vai me achar. Então, salva aí. Aí eu falo, é que às vezes a gente nem precisa agora, mas às vezes a nossa criança é convidada pra uma festinha de aniversário, e a gente vai comprar uma coisa assim, já é muito caro. Às vezes você vai lá na loja, compra uma brusinha só, você já encomenda aqui comigo uma tiarinha, e você pode colocar na brusa, vai ser um excelente presente, e por aí vai. E a pessoa tem vezes que até fala assim, nossa, foi uma boa ideia você ter me lembrado, que a minha filha deu um aniversário pra ir essa semana, então já vou comprar uma tiarinha com você. Então, é tudo questão de lábia. Lábia, você ser comunicativo, você saber se colocar, não ser importuno na vida das pessoas, mas você saber se colocar, sabe, com as pessoas. Então, isso é importante, por isso que às vezes as pessoas reclamam que eu falo, eu falo, gente, não vou dizer que eu não falo, eu falo, e é muito. Eu falo com força mesmo, mas... Eu falo, gente, mas eu não falo balela, eu não falo besteira, eu falo coisas que vão ajudar vocês, vocês concordam comigo? Né? Se não gostar, volta nos comentários. Se não gostar, volta nos comentários. E se eu fosse muito mal criada, eu ia falar assim, se você não gostar, não, não vou nem falar, deixa quieto. Marilene, cala a boca. Olha, gente, eu vou tentar dar acabamento nessa daqui. Se não der tempo, se o vídeo acabar... Pera aí, eu vou dar uma pausa. Então, eu peguei aqui, ó, uma tule. Sabe esse tecido de tule que parece véu? Ó, peguei esse tecido de tule parecendo véu. Essa flor aqui eu não ensinei ainda no canal, mas eu vou ensinar, tá? É que eu não tive tempo ainda de ensinar. Tô correndo aqui hoje. Maridão saiu pra trabalhar e eu vou acelerar aqui, ver se eu consigo fazer esse vídeo bem legal. E assiste esse vídeo até o fim, tá, gente? Que tem bastante coisa legal que eu tô ensinando nesse vídeo pra vocês, tá? Ó, aí você coloca aqui atrás, ó. E o legal do tule é que você põe a cola só de um lado e ele já... Já dá o... Já cola, porque ele é vazado, né? Então, você faz assim, ó. Gente, se o meu celular travar aqui e não der pra continuar o vídeo, vocês já sabem o porquê, né? Já falei bastante vezes o que acontece com o meu celular, é que ele tá lotado e ele só grava 26 minutos de vídeo, tá? Ó, coloquei aqui as folhinhas, agora eu vou colar na tiara, certo? Ah, então, eu tava falando pra vocês que se você pega o telefone da pessoa, você entra em contato com ela. E se ela não pega, se ela pega, é capaz dela guardar e esquecer que guardou ou nem anotar o seu telefone, nem salvar, certo? Então, quando eu quero fazer promoção, eu faço aquela linha de transmissão. Sabe a linha de transmissão? Aí eu pego a linha de transmissão e eu faço uma promoção, porque a pessoa, gente, ela não vai ficar lembrando todo dia. Ai, eu preciso de gastar. Ai, eu quero comprar tiara pra mim gastar muito dinheiro. Não, ela não vai lembrar disso. Aliás, eles querem esquecer das coisas pra não gastar dinheiro. Então, você tem que estar lembrando as suas clientes da sua existência. Qual a melhor forma de você lembrar as suas clientes da sua existência? Promoção. Aí, ó, aqui eu vou colocar um pouquinho de um penachozinho aqui. Por quê? Porque ontem eu fiz uma promoção e tinha uma tiara dessa de... De florzinha branca. E um monte de gente quis ela. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vendi a única que tinha e tô fazendo outras. Pra poder atender todas as clientes que pediu a mesma tiara. Sou esperta, não sou? Então, porque... Eu tô podendo fazer isso hoje, por quê? Primeiro, porque eu tô precisando de dinheiro. Segundo, porque é o jeito, gente, pra gente vender as coisas. Se você não lembrar a pessoa que você existe, ela nem... Ai, escapuliu. Não colou direito, não. Se você não lembrar a sua cliente que você existe, que você tá aqui, e que ela compra as coisas de você de vez em quando, ela vai esquecer de você. E vai comprar lá na loja, vai comprar de outro fornecedor. Então, lembre a sua cliente da sua existência. Olha aí, gente, que tiara mais linda. Isso aqui pra uma criança usar no ano novo. Deixa eu colocar um paninho aqui embaixo pra você visualizar melhor. Vê se eu acho. Paninho preto. Ai! Nossa, eu tô correndo hoje, hein? Aí, ó, você lembrou a pessoa que você existe, ela vai comprar um monte de coisa de você, vai lembrar que ela tem que comprar presente pra levar pra aquela pessoa que ela vai viajar lá no Nordeste, na Paraíba, vai viajar pros Estados Unidos, pra... pra Japão. Então, um monte de clientes que tem parente no Japão e que levam um monte de tiara pra lá quando vai pro Japão. Então, você faz a sua promoção e também lembra as suas clientes que você existe. E elas vão estar comprando de você, ok? Então, guarde bem essas dicas que eu dei pra vocês hoje. Fique com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. Se você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreva, que eu sempre trago no meio dos vídeos muitas dicas pra vocês. Olha aí que estiara linda, maravilhosa, que eu fiz agora, gente. De manhã. Eu fiz agora de manhã, ó. Depois do café da manhã, eu sentei aqui na minha mesa, ó. Temei tudo isso aqui de pétala, fiz tudo isso aqui de flor agora de manhã. Olha aí. Certo? Um grande beijo no coração de vocês. Deixe seu like, deixe seu joinha aí. Se você não faz parte do grupo do Facebook, vai lá, pede pra participar do grupo do Facebook. Marilene Ensina. Me siga também no Instagram, Marilene Eremita. Ou é Marilene Tiaras. Marilene Tiaras, que tá no... Eu queria colocar tudo no mesmo nome, mas ainda vou colocar depois. Meninas, grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus.